E aí galera, beleza? TTU TUTORS na área trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera, vou ensinar pra vocês aqui do canal como deixar a status bar do Android igual a nova versão O Android 6.0 Marshmallow, beleza? Pra quem não sabe o que é status bar, é essa barra aqui ó, a barra de status do Android aqui em cima, beleza? Bom, então vamos lá, pra fazer isso a gente vai instalar um aplicativo que está fora da Google Play Que é o Material Status Bar Esse aplicativo já foi da Google Play há um certo tempo, mas agora não está mais disponível lá Então vamos lá, pra fazer a instalação dele é muito simples, a gente não vai precisar ter root também, então é bem bacana Então vamos lá ó, você vai abrir aqui o menu de configurações do seu Android A gente vai abrir até a guia de segurança, tá? Porque como é um aplicativo que está fora da Google Play, a gente precisa marcar aqui em segurança Aí aqui em segurança você vai marcar a caixinha aqui pra aceitar aplicativos de fontes desconhecidas Porque iremos instalar uma APK, que como eu já disse, não está na Google Play Marcou aqui, pode voltar aqui até o Material Status Bar Aí você clica em cima dele e clica até o botão instalar Aqui a gente clica até instalar e ele vai começar a fazer o processo de instalação Lembrando que o download dele você encontra na descrição do vídeo, é só você clicar até mostrar mais E vai ter lá mais download, você pode fazer o download dessa aplicaçãozinha sensacional Fazendo a instalação aqui, vamos aguardar Aplicativo instalado galera, agora é muito simples Clicamos aqui sobre o botão abrir Bom, aqui a gente vai ter o tema Então ó, aqui você pode colocar o Flat ou você pode colocar o Lollipop Tá? Dá um Yes Ativa aqui, como você pode ver então que já mudou a cor Tá? Bom, no meu caso, o meu Android já é o Lollipop Tá? Então por isso que ele vai ficar igual Mas se você tem a versão KitKat Você já vai ver que você já vai estar com o visual do Lollipop Tá? Por que que colocamos aqui Lollipop e não Marshmallow? Porque a barra do Marshmallow é igual a do Lollipop Tá? É idêntica Você pode procurar na internet, é a mesma coisa, não mudou essa parte Você pode também colocar aqui algumas opções Como por exemplo a porcentagem da bateria Formato também das horas Se você quer o formato apenas daquelas 12 horas Aí fica bem interessante, você pode personalizar da forma que você quiser Aqui você pode selecionar também cor e tudo mais Então você vai ter uma série de configurações que você pode fazer Beleza? Bom, então é isso, tá? Você pode configurar aí É bem simples Bom, se você estiver em uma versão Lollipop Já, então nem mexe, tá? Porque é a mesma barra do Android Marshmallow Tá? Idêntica Então é isso, beleza? Selecionou o tema aqui Você pode colocar algumas preferências aqui do lado E mais importante Ativa aqui a barra Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Se gostou, já clica no botão gostei pra ajudar a gente E se for novo por aqui Se inscreva em nosso canal Pra acompanhar todos os vídeos que postamos diariamente aqui pra vocês Beleza? Então é isso galera Como sempre nos vemos em um próximo vídeo Aqui nesse mesmo canal Um grande abraço Por hoje é só Eu fui, valeu Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho